Bom dia, pessoal. Bom dia. Então, eu tava querendo fazer um vídeo já há uns dias atrás aí que eu deixei aqui gravar durante dois dias e eu tava querendo fazer um vídeo agora com as pessoas que estão... Quanto rapaz ou mulher, né? Às vezes tem até mulher de líder também, transporte coletivo, um vídeo que explicasse as maneiras de passar a marcha, um teste, né? Um vídeo que ensinasse a passar as marchas, porque eu particularmente eu tive uma grande dificuldade de engatar a terceira marcha e fiz vários testes e fui aprovado em muitos por causa dessa dificuldade de passar a terceira marcha. É claro que as pessoas vão falar pra você, você vai no teste, ah, eu tenho dificuldade de passar a terceira marcha. As pessoas, até alguns amigos meus falavam, ah, meu, faz o seguinte, é, então você vai fazer a marcha, você tem que acelerar até a rotação, até mais ou menos 1.500, 2.000 dias, aí você vai entrar a marcha no tempo certinho, aí outros falavam assim, não, meu, é, você precisa ir na manha, né? Você não pode deixar muito tempo, é, o carro sem marcha, por exemplo, se tiver a primeira, você tem que passar logo as marchas no centro, primeira, segunda, terceira, né? Não pode andar de colocar a primeira e dar uma arrancada, depois de colocar a segunda e tal, não. Só que agora eu trabalhando aqui, eu tô vendo uma coisa que eu tô percebendo aqui, dirigindo, que nada disso que me falaram realmente era necessário. Eu vou falar pra vocês, é, é, é uma coisa muito simples, é fácil, o segredo do câmbio do ônibus aqui, é o seguinte, quando você vai enganar o carro pra terceira marcha, você tá lá, em primeira, você sabe, me coloco mesmo, você coloco, tá lá na embreagem, de meia pra esquerda, engata primeiro, aí o carro forro, aí você vai pra segunda, segunda, terceira, pra baixo, direto, na terceira, você mesmo que joga o micro, e empurra pro meio, aí vai acontecer. Na quarta, quinta, normal, o segredo era esse, a minha grande dificuldade, eu não sabia que eu tô fazendo esse vídeo, pra quem não sabe, eu não sabia, tinha muito dificuldade isso, hoje vou andando no carro, tem uns carros aqui na garagem, eu não tenho dificuldade de colocar a terceira marcha, por apenas um detalhe, que eu aprendi, na verdade, isso aí, na, fazendo um teste na transculpa, e o instrutor de lá, no meu abraço pra ele lá, o Jorge, ele me ensinou isso aí, ele ficou com a religião bem, só que, quando eu andava na terceira marcha, entrava, acho que a quarta, né, entrava quase que o meu dia ali, ele me deu um toque, falou, meu, tenta, quando você colocar a terceira marcha, deixar no neutro, e depois você coloca a terceira, né, eu vou mostrar pra vocês, é, agora, é mais ou menos assim, ó, é mais ou menos assim, aqui tá o câmbio do carro, eu tô, eu tô num, no Svelto Mid, né, é um micro ônibus, onde o motorista cobra também, eu já fiz teste com esse carro, numa empresa aí, e fui reprovado, pra você enganar a terceira marcha, tá ali, ó, primeira, segunda, direta, terceira, quarta, quinta e sexta, esse tem seis marchas, o que que é necessário? Aqui tá no neutro, né, aqui, ó, aqui é a primeira, ó, primeira, tá lá o carro, ó, você saiu de primeira, vou lá, segunda, segunda, segunda você desce, ó, bem direto, né, segunda, quando você for pôr a terceira, você faz isso, ó, joga no neutro, só um segundinho, e joga direto, pronto, entrou a terceira, a quarta, a quinta, e a sexta marcha é de boa, não tem nenhuma dificuldade, não tem como o câmbio travar, até mesmo porque num teste você não vai usar, você não vai passar da terceira marcha, né, porque senão vai ser um mané de andar no carro, nas ruas com a quarta marcha, não vai ter necessidade disso, vai andar na manha, deu de boa, né, então, o macete que eu tenho, a dica que eu tenho pra dar pra vocês é essa, é, pra quem tem dificuldade nas marchas, não tem como a mesma dificuldade, minha dificuldade foi na terceira, pra engatar a terceira marcha, é, hoje eu descobri, através desse instrutor e dirigindo aqui na garagem, eu descobri que o macete da terceira marcha tinha engatado essa, ó, aqui tá de primeira, o carro foi, normal, aí, logo em seguida, quando ele perde a segunda marcha, você vem e engatou a segunda marcha, na terceira marcha, tá lá andando o carro, aí você já vai querer engatar a terceira marcha, quando você for engatar a terceira marcha, você joga pro neutro assim, ó, tá no neutro, aí você empurra pro meio, pronto, engatou a terceira marcha, aí a quarta, você vem aqui, ó, quarta, e aí a quinta pra cá sim, ó, e a sexta, como se for seis marchas, pronto, entendeu, a macete é esse, pra engatar a terceira marcha, joga pro neutro e põe pra frente, né, não tem nenhuma dificuldade isso aí, deixa eu colocar a câmera aqui direitinho aqui, pra falar com vocês, uma outra coisa aí, gente, é, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode escrever aí, embaixo, né, coloca nos comentários, a dúvida de vocês, que vocês estão respondendo, e se quiserem algum vídeo explicando alguma coisa, pode fazer, falar também, pedir que eu vou estar fazendo aí, tá, dúvidas, sugestões, tudo isso, vocês podem estar colocando aqui, eu vou estar dando uma, uma olhada. Aqui esse vídeo, não só esse vídeo, mas também o meu canal, o que acontece, eu tô fazendo esse canal, eu tive uma grande dificuldade, eu tava vendo no YouTube muitos vídeos que me ensinassem a suportar um teste, um ano e três de ônibus, que eu me dirigi, eu não encontrei, então, eu mesmo, eu tô aqui na minha primeira experiência, que é na, uma empresa que me deu oportunidade de gavipol, então, eu, eu consegui entrar aqui, e, e decidi fazer alguns vídeos explicando algumas coisas pra quem, é, tá com dificuldade de arrancar o emprego, ou tá com dificuldade de fazer alguma, em teste, ou marchas, é, ou curiosidades, os vídeos desse canal, esses vídeos, pra que vocês possam tá, tirando suas dúvidas, né, hoje eu ensinei esse, esse esquema minha da, quem vai acontecer a marcha, que eu tive, eu tive dificuldade, pode ser o que é bragalho pra alguém, e se alguém tiver mais algum tipo de dúvida, ou dificuldade, eu vou estar auxiliando também, juntos a gente vai estar podendo, solucionar esse problema, da melhor forma possível, né, vamos ver que o meu nome é um bicho de sete cabeças, que é muito fácil, muito simples, tá bom? É, um grande abraço a todos aí, e até o próximo vídeo, valeu? Tchau, 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 tchau.